Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando tu começou, com que idade? Eu comecei bem novo, né? Tipo assim, com uns 8 anos de idade. Minha primeira luta foi com 13 anos de idade. É a primeira luta, então eu já vinha treinando. Caraca, com 13 anos? No quintal de casa, lutei com meu irmão. Ah, caralho! Lutei com meu irmão. Ele deve ser também um cara bom de porrada. Ele é 2 anos mais novo que eu, né? Aí, meu pai ficou na janela, lembro até hoje, é na janela. E aí, meus outros irmãos, estamos em 9. Ficou cercando, é um espaço onde tinha areia. E aí, ele fez, ó, os dois vão lutar. Porque tinha uma vaga pra ir pra São Paulo. E não, vim pra São Paulo. Pra poder... Treinar? Treinar na Academia São Caetano. Aham. Né, isso... Imagina, eu tinha 3 anos de idade. E aí, eu e ele lutamos, meu pai foi e deu o resultado. Ó, o Biscuinho vai... Porque ele é mais velho também, ele vai na frente. Eu falei, tá bom. Mas tu ganhou mesmo? Ganhei, ganhei. Mas foi na mão mesmo? Luva? Luva, foi luva, luva na mão. Foi de verdade. Aí, eu fui. Aí, depois, passamos dois meses, ganhei a luta lá. Aí, meu irmão, depois, foi pra São Paulo também. Da hora. Então, irmão, hoje em dia, ele pratica boxe? Pratica boxe. Tem um que pratica, o Yamaguchi Falcão, que também foi medalhista olímpico. Foda. Né? E o Thomas, que é um pouco mais novo que eu fiz luto com ele, ele machucou o ombro e acabou parando. É. Acabou virando treinador. O Yamaguchi é mais velho? Mais velho, tem 32. E ele luta em que categoria? Minha categoria que é minha, profissional. Imagina se sair na porrada um dia no ringue. Já lutamos já alguma vez, já. Não, tô falando assim um bagulho, mas assim... Profissionalmente? Não, profissional não, amador. Não, amador. Campeonato Paulista. Como que é lutar com o próprio irmão, assim? É difícil? Então, como eu sou o irmão mais novo... Você já tá acostumado a bater nele? Ele me enganhou, me enganhou. Ali, o Sembago foi roubado. Foi nos pontos, né? Foi nos pontos, foi nos pontos. E aí... Ele hoje fala que não quer lutar mais comigo. Você fala, não, vamos lutar, fazer uma brincadeirinha e tal. Aí eu falo, não, não quero lutar mais não. Já tô ganhando, já ganhei. Não, ganhei, pô. Não te dá chance não. É o seu cu, pô. Mais ou menos assim. Aí ele fala, não, ganhei já, não quero mais. Mas ele tá bem também no profissional. Ele tá com, acho que, não me engano, 18 lutas. Perdeu uma, empatou uma. Ganhou tudo vitória. Mas tá bem. Maneiro. Na real, isso daí é muito bem. E é medalhista olímpico, medalhista de bronze. Da hora. Da olimpíada. Da hora. Como que foi ganhar a medalha lá, mano? Como que foi? A hora que você deu o último soco no cara, você ganhou pro ponto ou foi nocaute? Eu ganhei pro ponto. Como que foi? A minha semifinal, eu quase ganhei pro nocaute. Derrubei o cara duas vezes. O juiz podia parar, tudinho. Mas ele continuou. Era o inglês da Inglaterra. E aí, ele pegou e continuou e ganhei pro ponto. Tipo assim, coisa de 20 pontos de diferença, né? Isso é pra caralho, um montão. E afinal, eu perdi por um ponto. Onde o juiz roubou, entendeu? O juiz descontou um ponto meu. E aí, o cara virou a luta, descontou o ponto. A luta terminou. E aí, o juiz, depois, passando um mês, falou que tinha errado a pontuação. Aí, ele falou, não, errei a pontuação do brasileiro e tal. Anunciou que errou. Hoje, o Brasil todo, o mundo todo sabe que eu ganhei aqui a luta, entendeu? Aí, ficou marcado. Mas tem, assim que fala, tem maus que vêm para o bem. Igual, eu ganhei prata, mas o mundo todo sabe. A polêmica que aconteceu, isso me ajudou muito, né? Hoje, onde eu vou, tem medalhista olímpico de ouro, que já está esquecido já, entendeu? Mas, pela polêmica da final olímpica, aquele ali me levantou mais. Pode crer, a galera lembra. Isso foi em que ano? 2012. Nem faz muito tempo, quer dizer, agora, né? Faz tempo de ano já. É que eu sou velho, porra. Faz oito anos já. Ah, é um tempinho. O que você prefere, Olimpíadas ou profissional? Profissional. Profissional por quê? Porque vai dar mais dinheiro. Não, não é por causa do dinheiro. Mas o boxe olímpico é campeonatos. E ali, você não consegue estudar o seu adversário. Tipo, eu lutei hoje com o Igor. Aí, ganhei. Amanhã, eu vou estar com você. Entendeu? Assim, eu não consigo terminar aqui e parar para estudar você. Entendi. É muito rápido. Isso. O profissional, você tem dois, três meses para poder avaliar o seu adversário. Sabe como ele vai lutar, tem um tempo de descanso, entendeu? Então, o profissional é melhor.